Voltei, meus amores! Agora, na nossa segunda aula, nós vamos estar dando continuidade ao nosso livro, né? Numerar, que nós iniciamos lá na primeira aula, né? Na primeira aula, nós trabalhamos com a página 3, 4 e 5. E agora, nós vamos trabalhar com a página 6. Isso mesmo! Vocês vão pegar o mesmo livro que nós utilizamos na primeira aula e vamos estar utilizando agora. Que legal! Lá na página 6. Então, pega o livro e procura essa página aqui, página 6. E vamos observar o título de 1 em 1. Então, o que nós podemos perceber aqui? Podemos perceber que temos duas crianças e um boneco de neve. Mas, por que será que nós temos este boneco de neve aqui? Você sabia que em alguns lugares que estão muito frio, as crianças adoram fazer bonecos de neve? Isso mesmo! Eles fazem bonecos de neve. E que tal vocês se juntarem a esse grupo de crianças que estão brincando na neve? Que legal! Me contem uma coisa. Vocês já viram a neve? Pessoalmente? Ou na TV? Em algum desenho? Em alguma fotografia? E aí, vocês já viram a neve? Que cor ela é? A neve é composta por o quê? A neve é o gelinho, né? São gotículas de gelo. Então, que tal vocês fazerem parte desse grupo aqui? Vocês vão estar fazendo o autorretrato de vocês aqui. Vão estar se desenhando nesse espacinho aqui, junto com as demais crianças, tá? E depois, que tal desenhar um boneco de neve para cada criança? Então, vocês vão estar desenhando um boneco de neve para cada uma, inclusive, para você aí, tá? Que você já se desenhou aqui. Vai desenhar um boneco de neve para cada um. Aí, nós vamos contar quantos bonecos de neve nós desenhamos? Então, vocês vão chegar ao resultado. Vão contar todos os bonecos e vão falar para a tia quantos bonecos de neve vocês desenharam, hein? Beijo! Tchau! E aí E aí Obrigado.